E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal Bora lá, mais uma playzinha Modo rotativo de jogo Todos por um Vamos lá Encontrar na fila 3 minutos de espera Vamos aguardar Vamos, vamos, vamos aguardar Aceitar Fá de banimento, eu gosto de banir blitz Puxão de 1 blitz já já, imagina de 5 blitz tentando que puxar Se esquivar de 1 as vezes é difícil Imagina 5 Por isso que eu realizo o banimento dele Um não, um não baniu, nenhum banimento Vamos ver se o pessoal vai querer ir com sono Vamos ver Vamos apontar ela aí Em 20 segundos Agora 15, de ano não De ano não Ninguém votou Sona ou Diana Vai ser Sona ou Diana Ixi, vai Diana Sona Tá empatado Empatou Sona, por favor Vamos tocar a obra da vitória, Sona Criando muito essa skin Muito top Essa skin é uma das mais bonitas de Sona A queridinha também Porque é lindo, ó Sona queridinha Tem um monte Tem a Anne, queridinha Tem... Carre, queridinha Essa bonita também, ó A Fliperama eu não gosto As mais bonitas são essa 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 aqui Esse aqui é mesmo, aqui também é um outro Parece a Catarina Vou tentar aqui, ó Essa é linda também, Sona noite feliz E essa aqui, ó Da hora Vamos lá Vamos tentar ganhar A intenção é ganhar A intenção é entrar e Entrar pra ganhar Bem, é o que eu falo Você pode ser main Do campeão Mas tudo vai depender contra o que Nós vamos jogar E nós vamos jogar contra um cara muito chato Praticamente é imortal E aí com a ult Então Bem difícil essa partida Vai ser bem difícil Vai ser bem difícil Ele é um tanque off Ele cresce muito durante a partida Cresce muito mesmo Ele tá muito apelão Ele tá muito apelão Ele tá muito apelão Quem é, quem é, quem é, quem é Vai carregar pra vocês agora Carregou Twin da Mary Não garanto nada Não garanto nada E eu acho que Não vai dar legal Não vai dar legal Porque ele é muito dano Ele é muito dano Muito dano off Não é possível É realmente E a realidade Apesar que a gente A gente tem muita cura A gente tem muita Velocidade de movimento Dá um boom aqui Pode ser alguma coisa aqui Pode ser alguma coisa Não entendi nada Ó Vantagem nossa Nossa Isso emociona A gente tem muita cura A gente tem velocidade de movimento E nós temos a ult que vai dar stun Mas nós não podemos ultar neles ultada Porque não vai dar efeito Eu acho que não dá efeito Bem provável que não Bem provável que não Não dá efeito Agora não sei Mas bem provável que não dá efeito Quando ele está ultado Quando ele está ultado A nossa vantagem é a cura A nossa vantagem é a cura A nossa vantagem é a cura E a velocidade de movimento que a gente vai ter na partida O ruim O ruim Uma desvantagem nossa É a ult deles É a imortalidade dele mesmo Ele vai matar nós em baixo da torre E isso é de fato E... Outra desvantagem nossa Começou 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 É o uso da mana Outra desvantagem nossa É o uso da mana A gente no início do jogo A gente usa muita mana E eu vou fazer o que ele está fazendo Já Já vou ativar A terceira habilidade Eu não sei se vai dar legal E parece que tem um afk Não sei Vou até dar uma dica aqui ó Não ulta Neles Ultado Não ulta O ruim é quando ele estiver tudo junto Aí vai ser difícil você Tentar controlar isso Porque Você vai Você vai achar que um acabou E o outro voltar em seguida E vai ser isso Vamos esperar A gente tem que torcer pra eles Vamos ver o dano aqui É... Eles tem... Eles também tem slow Ó Olha só Tem um ali Acabei de ver Toma cuidado Sono Toma cuidado Provavelmente Quem escolheu Tomou Tomou Papudo O nosso uso da mana vai ser muito grande A gente vai ter dado o tapinho Olha lá A gente vai ter dado o tapinho Olha lá De acordo Eu tô no primeiro aqui ó Controlar bastante esse uso da mana Principalmente agora Nessa... E a fazer isso mesmo que a gente tá fazendo É evitar aqueles farm Na line Deixar a torre levar quase todos os minions Vou habilitar tudo no dano ali mesmo Porque eu quero... Quero... Explodir eles Ela pegou parece... O Law poderia mostrar quando... Quando o... O campeão... O seu aliado consegue farmar Não mostra quando uma moeda cai pra ele Ó... Forte é nosso Mas isso não significa nada Eu sou péssimo Eu sou... Eu sou péssimo pra farmar Péssimo mesmo Ó... E é não deixar... Não deixar eles farmar Essa é a estratégia Não deixar eles farmar Não deixar... Evitar que eles farm E esse... Essa galinha que ele solta O Slow é muito alto O Slow é muito alto da galinha É o que eu falei Eles são... Eles são late São late game E... Se nós não ganhar logo Eles tão esperando pra arriscar Pra arriscar mesmo Pra vir numa ult Eles tão esperando isso Opa Eles tão esperando pra arriscar mesmo Pra vir... Pra vir ultado E eu não tenho mais mana Perdi ali Mas eu peguei esse aqui Eu vou voltar Volta Volta mano Volta 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 Eu... Eu quero fazer isso aqui ó Volta... Volta... Volta 20 Volta 10 Eu preciso... Eu preciso desse item Pronto Beleza Eles são late game gente Tem que ganhar logo Tem que ganhar logo Tem que ganhar logo Tem que ganhar logo mesmo. Quando eu falo em ganhar logo é ganhar mesmo, logo. Ele provavelmente estava na loja, não viu. Provavelmente, bem provável. A pessoa quando dá a TP ela já vai pra loja e ela quer ver o item que ela vai fechar, o que ela vai fazer. E ele ali aquela hora com certeza estava na loja, senão ele tinha saído antes. Não farmei. Péssimo pra farmar. Isso. Vamos levar logo. A gente precisa ganhar logo. Eu acho que o Law tinha que tirar o farm. Isso é muito chato do farm. Eu nunca consegui me adaptar com o farm do Law. Eu acho que deveria tirar o farm. Ele vai lutar. Vou lutar. Não. Não estou. Eles estão com medo para ele. Estou no Power não. Primeiro... Pra quem não sabe jogar Sona, muita gente não sabe, ela dá dano a cada terceiro ataque. Tá ultado. Vaza. Morreu. Eles demorou pra ultar. Demorou mesmo. Eles poderiam ter ultado antes de mim. Será que ele tá dando TP? Tem um vindo aqui. Opa, voltou. Boa, menina. Boa, 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 boa. Eu não vi ele chegando, mas tem um ali morrendo. Eu acho que consigo matar ele. Ficou por um fiozinho de vida. Já estou no Power corte. Aí mostra aqui, tá vendo? O Power corte preparado. Aí esse ataque ela vai dar um dano a mais. E ele continua na line. Ele tá lá sem vida. Esse cara provavelmente é o main. É ele que tem a skin. É bem provável que foi ele que deve ter escolhido. E eu quase levei ele. Tá vendo? Aqui é o Power. É... Pra causar um dano mágico adicional, além de um efeito adicional. É... Se eu usei a ultima habilidade, a minha velocidade vai causar neles lentidão. Tem alguém aqui? Não. Não tem. Também. Também não. Eu acho que o meu Move Speed tá muito... muito baixo. É... a frase dele... a frase dele faz muito... sentido pro trim dessa frase que ele tá falando. Você não tem chance de encontrar mim porque... eles são late game, cara. Eles são late game, cara. Eles são late game, então... Tô no primeiro. Segundo. Terceiro. Dano nele. Ele servei ele. Tem eventual mudançar. Um... só pra bolsar mesmo a Sona é mortal cara, é incrível você consegue ver o poder da Sona nesses modos de jogo quando você vê 5 Sona, você percebe que nada para a Sona cara a gente está 8 barra 0 e é um Trinda cara, é inacreditável é um Trinda a vantagem do jogo é toda deles, toda, totalmente cuidado, eu estou indo volta, eu estou indo, eu estou indo volta viva boa morreu peraí, cuidado, sai daí sai, sai, sai vou pegar esse Blue aqui estão aqui Dragão, estão Dragão estão Dragão agora que esse Blue aqui não deu tempo, ele tentou dar TP ali mas sai, não avança não, vamos junto aqui, vem vem, vem, vem vem, vem... vem, 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 vem O que é isso? Não, o cara não foi ali, eu não tava vendo isso, eu não vi isso, o cara foi na vidinha da plantinha, sendo que é uma zona, cara Eles vão fazer aqui, eu acho Cadê? Vem, 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 vem Ganhar alto Rolou Me deixaram Tô tentando ganhar mesmo E é isso mesmo, vamos ganhar então Parece que eu tô sentindo um gunk por trás, tô sentindo, tô sentindo que vai vir alguém Ok Tchau 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 Eles são late game, mas acho que quase ninguém sabe jogar com eles Tá vendo? Não pega, pegou Eu ainda matei Você consegue perceber o poder do campeão, quando você tem 5 campeão igualzinho, você consegue perceber a força que ele tem na partida Muita cura E além da cura, dá escudo O W da zona, ela cria um escudinho também Subi de item, ganhei uma cápsula, subi de nível, ganhei uma cápsula Muito, 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 muito forte Muito, muito, muito forte Muito, muito, muito forte O game era deles Era deles Esse Lee Sin aqui, eu acho que era dele Eu acho que era ele, o Main Se alguém me chamando pra jogar no Aran Mas eu não foco no Aran não É... A game era deles, cara Fechei 3-0-4 Tirei B É escroto a nota É muito escroto a nota do LoL Eu não sei qual que é a da Riot pra você jogar bem Não dá pra entender Eu ajudei, curei E eu fui o que mais ajudou na partida E eu fui o que... Matou Mais matou E ajudou E... A nota é baixa, cara É muito baixa Vocês viram aí a partida... Bati mesmo nos objetivos Blá, blá, blá Torre, essas coisas Inibidor Eu bati no inibidor Eu bati no dragão Eu bati no caranguejo Eu fiz um blue Eu fiz um blue E mesmo assim A nota é baixa Não dá pra entender qual é o... A... A medição Pra você ter sempre um S Ou um S- Né? Vamos abrir lá o que eu ganhei Tá aqui É... Tenho quatro chave Não dá pra forjar Não Tenho quatro fragmentos de chave Na verdade eu tenho dezessete chave aqui embaixo, ó Adicionar aos espólios Ficou um fragmento Eu tenho um orb de nível Eu já tenho um terceiro nível Do terceiro nível da honra Eu acho que é isso Ganhei mais uma chave Ganhei Ganhei essência azul É... Não ganho muita coisa útil não Dá pra forjar mais uma Forjou Adicionou Agora eu tenho dezenove chave Dezenove chave Nem um baú É óbvio Não tem como ganhar nota S Você pode ser o melhor player Eu não sei qual que é o... A medição pra... Pra você tá sempre ganhando um S Não dá pra entender Se é tempo de partida Se você tem que bater quantas vezes em determinado objetivo Pra você tá... Ganhando um outro S A gente levamos as duas torres Levamos as duas torres Do Nexus Fizemos... Fizemos um dragão Levamos mais... Duas torres Uma torre do top Outra torre do boot Já que eu não bati né Mas é o time cara Vai sair Vamos lá pra isso aqui Bem inútil Não tenho Não sei nem jogar com o Cambly O que eu ganhei é isso Eu tenho 4 de N E eu quero muito subir com o time Blá 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 Mas é o que eu falei Tá difícil ganhar essa Tá difícil Tá horrível Horrível, horrível, horrível Agora criaram aqui ó Pra quem não sabe Você pode ver aqui no seu perfil Criaram essa... Esse link aqui ó De estatísticas Aqui vai mostrar as estatísticas Do jogo Cara isso aqui é muito É muito igual É muito igual não É idêntico É exatamente igual Ao Hero Hero of Stone Da Blizzard Isso aqui é idêntico A... O LoL só copiou Isso aqui é idêntico Aqui ele vai mostrar Os seus melhores campeões O seu melhor... É... Campeão com abate Melhor campeão Ou e o pior também Vai mostrar o pior O que você mais morreu Blá 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 O seu melhor farm Vai mostrar tudo aqui ó Isso aqui já tem na Blizzard ó Faz tempo Faz muito tempo E eu acho que o LoL tem que criar algo dele Único Isso é meu E paraca essa ideinha de ficar copiando as coisas né Isso não é legal Não é bom Pra quem só joga LoL vai achar que é uma novidade Mas pra quem já Conhece outros games MOBA Como o Dota e O da... O da Blizzard Que é o Hero Hero of Stone Vai saber que isso daí É uma copi Galera Eu vou ficando por aqui Eu vou pedir pra vocês Quem tiver aí Instagram Snapchat Facebook Me adiciona aí ó Esse é meu user Pra todas as redes Teu eTV Twitter Facebook Instagram E Snapchat Entra lá E... Me seguem lá Nas redes sociais Beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço pra você Até a próxima Tchau tchau